Música Homem vem reunião vem retomar as festas Discutindo leis ainda em cobertas Clarejando mal contra a igreja de Deus Do mesmo Um pecado se espalhando na cidade Bem rápido o tempo Minha sensualidade vai entrar no atendendo do tempo Em muitas festas que estão vivos Mas já morreu Vejo Homens brigando por poder dentro das igrejas Escrevendo o que Jesus falou E a nossa beleza É contra as noites espirituais A maldade Do Beijo As dez filhos em número doito, mas todas dormindo Enquanto o rito, azeite e as loucas, está dormindo Mas Deus me trouxe aqui pra acordar, toda esta cidade Acorda, igreja, Deus me manda te avisar Acorda, igreja, Deus me manda te avisar Acorda, 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 Jesus me manda te avisar Acorda, igreja, Deus me manda te avisar Acorda, igreja, Deus me manda te avisar Acorda, 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 Jesus me manda te avisar O arrebatamento é uma realidade que precisa ser pegado Eu tô aqui doer O céu é triste, o inferno também O destino caminhado, quem escolhe é poder O céu está pronto para receber os salvos Mas há muitos apetados com as coisas aqui Querem reencarnar, ouve o Deus que está na terra Eu me derrubando, eu me derrubando Eu me derrubando, eu me derrubando Soube, 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 soube É meu nome da erra, eu não quero a miséria Você quer ficar aqui Soube, 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 soube E ouviu de um valor, nem aí Acorda, igreja, Deus me manda te avisar Acorda, igreja, coisa vai afetar Acorda, 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 imenso esposo Acorda, igreja, Deus me manda te avisar Acorda, igreja, que eu espero os clientes Acorda, 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 Jesus vem de novo Subi, 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 subi É meu lado na igreja, eu não quero aliviar Porque quero ficar aqui Subi, 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 subi E ouvir-se um favoroso no doivo é a igreja O doivo é, o doivo é